Hoje nós vamos aprender aqui como que eu faço as minhas postagens em formato de carrossel para o Instagram Eu uso aqui o Lightroom ou o Darktable, ok? Pra você fazer a exportação no tamanho certo pra 2 ou 3 imagens de carrossel E a segunda coisa que você utiliza é um site que eu vou mostrar aqui pra vocês Então fica de olho porque é muito fácil você fazer essa divisão da fotografia Pra você postar em formato de carrossel no seu Instagram e ficar muito legal Aumenta o seu engajamento, aumenta a entrega da sua publicação Eu tenho certeza que você vai se viciar em postar carrosséis nas suas redes sociais Então, bora lá aprender? Meu nome é Elisa Rosa e seja muito bem-vindo ao meu canal Se você não é inscrito, se inscreve, clica aqui no botãozinho vermelho Deixa o seu like que eu vou ficar muito feliz de saber que você gostou Aqui nesse canal eu falo sobre fotografia, vídeo, edição, marketing Eu tenho certeza que você vai amar Vamos lá aprender como é que a gente faz o carrossel Primeiro a gente vai entender, vamos fazer uma conta básica aqui A gente vai vir aqui na revelação e vamos fazer o recorte da fotografia A primeira coisa que a gente vai fazer é Aqui a gente vai clicar do lado do cadeado, onde está escrito o original Lá embaixo a gente vai clicar em inserir personalizado Aqui você vai botar, na primeira lacuna você vai colocar o número 1 E na segunda lacuna você vai colocar o número 2 Isso significa que é a proporção A proporção do nosso recorte vai ser 1 para 2 Porque a gente vai fazer um carrossel de quadrados Quadrado e quadrado, ok? Bota aqui em ok Ele vai deixar um retângulo aqui Esse retângulo é o exato tamanho de dois quadrados juntos Que é o que a gente vai fazer Você vai posicionar aqui onde você quer o recorte Por exemplo, aqui Ou o ideal é que essas imagens de recorte sejam bem fechadas no rosto da pessoa Assim, por exemplo Porque esse recorte você quer para você mostrar detalhes Então digamos que você poste a fotografia grande E depois você poste a fotografia em carrossel Para a pessoa ver os detalhes da fotografia Então coloquei aqui Assim, digamos, né? Aperto o enter para ele dar um enter aqui na fotografia Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou exportar a fotografia Vou em biblioteca Exportar E para exportar Eu vou redimensionar para ajustar Eu vou colocar aqui 1080 Por 1080 Porque a lateral menor vai ser desse tamanho De 1080 Então você coloca 1080, 1080 Olha lá O tamanho do quadrado do Instagram é 1080 Então por isso que você precisa colocar esse valor Aqui você pode deixar 300 mesmo Não tem problema Vamos fechar aqui Deixa eu ver as outras opções Tá tudo certinho Tá tudo certinho Aqui na qualidade você pode diminuir para 80 Assim ele deixa a fotografia mais leve Mas isso não tem a ver necessariamente com essa tarefa que a gente está fazendo Tem mais a ver com o peso da imagem mesmo Quando você posta a fotografia mais leve O Instagram tem menos trabalho de processar a imagem Então costuma que a qualidade fica mais fiel Então você aqui em configurações do arquivo pode colocar em 80 Dimensionamento 1080 por 1080 E a gente vai exportar a fotografia aqui Feito isso agora a gente vai aqui para esse site chamado Split Image Online Olha só Você vai escrever exatamente isso aqui Pinetools.com barra split ifem image Vou deixar aqui na tela para vocês verem Esse site ele é muito simples Você só sobe e você escolhe como que você vai querer dividir essa sua imagem Então você vai fazer o seguinte Você vai lá nos seus arquivos Deixa eu ver aqui Vou abrir aqui os meus arquivos Vou procurar aqui Essa fotografia que eu exportei Acho que ele foi para a pasta Lightroom Aqui eu arrasto a fotografia para aqui dentro Aqui em cima do botão escolher arquivo Ele vai botar aqui essa fotografia Eu vou aqui botar Eu quero dividir ela verticalmente ou horizontalmente? Eu quero horizontalmente Então ele vai aqui fazer um recorte Ele vai dividir essa imagem em duas horizontais Então eu boto aqui horizontalmente JPEG quantidade de blocos 2 Eu quero dividir em dois blocos Aqui no botão verde Split Image Ele vai mostrar aqui dois botões Ou seja, para eu baixar a primeira imagem e a segunda imagem Eu clico na imagem Aí aperto em salvar Clico na segunda imagem Aperto salvar Ele já vai ter salvo aqui Vamos abrir a primeira para você ver Olha só Primeira imagem E vamos abrir a segunda para você ver Segunda imagem Para vocês verem como é muito simples Muito fácil Dessa forma é muito mais rápido você fazer A sua divisão da sua imagem em carrossel Para você postar nas redes sociais Vamos botar como é que a gente vai postar ela agora Para você postar a sua fotografia pelo computador Eu utilizo o estúdio de criação Então eu vou abrir aqui o estúdio de criação Eu vou clicar em criar post Instagram feed Adicionar Adicionar conteúdo Aí já vai ter as duas imagens aqui Eu seleciono abrir Olha, ele botou na ordem errada aqui Eu não quero Olha, essa daqui primeiro Então aqui eu boto o número 1 Aperto o enter Aqui ele botou na ordem certa Beleza? Estando nessa ordem aqui Você escreve uma descrição qualquer aí Beleza? E você pode publicar a sua imagem E ela vai ser postada no formato de carrossel Mostrar aqui para vocês como que ela fica Eu não postei essa fotografia Mas eu tenho uma outra aqui Que eu coloquei em formato de carrossel também Aqui Essa daqui Para vocês verem como que vocês podem fazer Essa daqui eu coloquei a imagem inteira Estão vendo? Depois eu fiz um carrossel Eu postei ela Nesse formato dividido Fica muito legal Fica muito legal E por que que isso aumenta a entrega do seu post? Por que que isso aumenta o engajamento do seu post? Porque quando você posta qualquer coisa em carrossel Se o post ele vai bem A tendência é que o Instagram ele entregue a segunda imagem Para as pessoas que ainda não curtiram Que já viram a primeira mas não curtiram Entende? Por isso que quando você posta a imagem em carrossel A entrega é maior E por consequência O engajamento é maior também Você vai perceber através dos analytics Que a quantidade de impressões do seu post Vai ser maior do que a quantidade de alcance O que isso significa? Que as impressões Elas são a quantidade de vezes que a sua fotografia Ela foi impressa no feed de alguém E a quantidade de alcance É quantas pessoas aquele seu post alcançou Então se aquele post foi visto duas vezes pela mesma pessoa Então vai contar como duas impressões Mas vai contar só como um alcance Está fazendo sentido agora Isso é muito importante para você melhorar O seu engajamento nas redes sociais Cada truquezinho desse que você aprende Você melhora Você melhora a sua comunicação Com o seu potencial cliente nas redes sociais Se você não quiser postar pelo computador Você pode postar pelo seu celular também Como é que você posta pelo seu celular? Geralmente eu envio pelo WhatsApp ou pelo Telegram Eu tenho aqui no Telegram A minha pasta de mensagens salvas E eu só venho aqui Vou vir aqui no Downloads Seleciono as duas fotografias E arrasto E ele vai me enviar pelo Telegram A outra opção é você enviar pelo WhatsApp Mas quando você envia pelo WhatsApp O ideal é que você envie como documento Porque assim ele não vai prejudicar a qualidade da sua imagem Se você enviar como imagem Ele vai prejudicar a qualidade Ele vai comprimir a imagem E vai ficar com a qualidade inferior Se você envia como documento Ele preserva as características da fotografia Ele não vai comprimir a imagem E as características da qualidade vão ser preservadas Dei aqui todos os pulos do gato Que você precisa Para você postar aí a sua fotografia Em carrossel no seu Instagram Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você assistiu até aqui e você gostou Não deixa de se inscrever no canal Deixa o seu like, ok? E comenta aqui embaixo se você já fazia O que você vai começar a fazer O que você achou O que você acha que pode melhorar aqui nesse canal Sua contribuição para os próximos temas de vídeo Que eu vou ficar muito feliz de receber De dar o like De responder o seu comentário Que você deixar aqui para mim Então um beijo A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau